Na cidade de Caratinga, foi divulgado o resultado da operação Turno dos Águias. Trata-se de um trabalho realizado pela equipe de militares formandos no curso de radiopatrulhamento tático móvel. Armas, drogas e quantia em dinheiro foram apreendidas. As ações preventivas em bairros periféricos de responsabilidade do 62º Batalhão de Polícia Militar surtiram então na prisão de pessoas envolvidas com o crime. Está sobre a mesa lá, 40 papelotes de pasta básica, pasta básica de cocaína, 85 pedras de crack, 10 buchos de maconha, balança de precisão e um revólver calibre 32 que foram apreendidas. Cadê o revólver? Não vi o revólver não. Mas tem um caderno ali também. Olha lá, o que é aquilo, diretor? O revólver eu não vi ele não, eu estou vendo um caderno. Olha lá o revólver lá. O que é esse caderno aí, diretor? Hã? A anotação das coisas? Todos os conduzidos foram apresentados na delegacia de polícia civil. É, a turma está trabalhando, é o turno dos águias. Estão fazendo o curso, né, de tático móvel, patrulhamento e já vai colocando na prática e vendo como é que está funcionando, né? Porque o que tem de droga na nossa região é um negócio assim, absurdo. Olha lá, o caderno. Use esse caderno para estudar para o Enem, meu filho. Aprender a fazer redação, escrever direitinho, introdução, desenvolvimento, conclusão, título, né? É só estudar aí para cursinho, né? No cursinho para concurso, né? Tantos concursos abertos no nosso país, né? Vai ser um funcionário público. Ai, dessa vida é um mundos.